Apresentamos pra você um livro que vai revolucionar a forma como você estuda a Bíblia. É a Teologia Sistemática ao Alcance de Todos de Wayne Gruden. Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? O que é pecado? De onde veio? Como Jesus é totalmente Deus e totalmente homem? O que são dons espirituais? Se você já se fez ou se faz essas perguntas como essa, Teologia Sistemática não deve ser um termo abstrato pra você. Em Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, Wayne Gruden explica de maneira acessível as temáticas que todo cristão precisa saber a respeito do cristianismo. Aproveite! Teologia Sistemática ao Alcance de Todos vai levar compreensão firme sobre sete tópicos principais. A doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, de Cristo, a doutrina da aplicação da redenção, da igreja e do futuro. Aproveite com preço pra lá de especial. Visite uma de nossas lojas ou compre pelo site.